Oi! Alguma vez já passou pela sua cabeça o desejo de ter mais liberdade de tempo, ter seu negócio próprio, ser seu próprio chefe, ganhar renda extra, obter algum conforto financeiro ou mesmo ter um estilo de vida mais saudável? Pois bem, você está no lugar certo! Seja bem-vindo à Herbalife Nutrition! Sua jornada de sucesso começa aqui! Quer ver? Conheça agora as histórias inspiradoras de nossos grandes líderes. É uma honra fazer parte dessa companhia. Há 18 anos atrás nós estávamos super insatisfeitos com o nosso negócio. A nossa atividade profissional não dava um estilo de vida adequado. Estávamos querendo uma mudança e graças a Herbalife conseguimos enxergar uma oportunidade de transformação na nossa história. Me chamou muita atenção quando eu conheci a Herbalife foi o plano de negócio, as várias formas de compensação, a integridade da empresa e a dimensão do mercado. Sou muito grato também por fazer parte dessa companhia, dessa oportunidade que transformou a minha vida, a vida da minha família e de toda a nossa família. Muito obrigado, Herbalife! Eu trabalhava sete dias por semana, me dividindo em uma rotina entre o meu consultório e o emprego público. Na época eu estava muito insatisfeita. Eu estava frustrada porque eu não via possibilidades de como realizar os meus sonhos. Eu desejava conhecer países, conhecer culturas, viajar, desenvolver mais habilidades, aprender. E se eu continuasse a trabalhar exatamente como eu fazia antes, eu não tinha possibilidades de me realizar. Era como se eu trabalhasse exclusivamente para a minha sobrevivência. E foi nesse momento de incertezas, de insatisfação, mas sobretudo de buscas, que a Herbalife chegou à minha vida. Com um grande diferencial. Qual o diferencial que eu percebi na Herbalife? Ela iria me treinar, me capacitar, estimular o meu desenvolvimento, para que eu pudesse ascender em um plano de carreira ilimitado de crescimento. Quando eu abracei a Herbalife para a minha vida, eu entendi que eu estava inserida em uma oportunidade única, que não apenas tinha a chance e a possibilidade de desenvolver a mim e de ascender e conquistar e de realizar grandes coisas que eu quisesse em minha vida, mas também, para isso, necessariamente, eu teria que servir a outras pessoas. Eu teria que ajudar outras pessoas a também se desenvolverem, a também aprenderem e a também conquistarem a realização de alguns de seus sonhos. Abraça essa oportunidade única. Entregue todo o seu esforço, sua crença, seu compromisso, seu propósito e venha ser, fazer e ter tudo o que você desejar em sua vida. Quão longe você está dos seus sonhos? Agora, só depende de você. Aproveite a oportunidade de realizar os seus sonhos e ainda ajudar as pessoas a ter um estilo de vida mais saudável e feliz. Fale agora mesmo com o consultor independente que te mandou este vídeo para saber tudo sobre essa grande oportunidade.